Monte o seu time principal e monte o seu time reserva! Você é quem manda! Monte o time dos seus sonhos agora mesmo! Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários! Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz! Aqui a diversão é garantida! E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui! Deixe o seu like no vídeo! Já vamos começar! Espero que você esteja preparado! Número 1 Escolha um zagueiro Número 2 Escolha outro zagueiro Número 3 Escolha um lateral direito Número 4 Escolha um lateral esquerdo Número 5 Escolha um primeiro volante Número 6 Número 6 Escolha um segundo volante Número 7 Escolha um meia de armação Número 8 Escolha um meia de armação Escolha um ponta esquerda Número 5 Número 6 Escolha um centro avante Escolha um ponta direita Número 6 Número 6 Escolha um centro avante Número 6 Número 11 Escolha um goleiro Número 12 Escolha um técnico de futebol Número 13 Escolha um zagueiro para ficar de reserva Número 14 Escolha outro zagueiro para ficar de reserva Número 15 Escolha um lateral direito para ficar de reserva Número 16 Escolha um lateral esquerdo Escolha um lateral esquerdo para ficar de reserva Número 17 Escolha um primeiro volante para ficar de reserva Número 18 Escolha um segundo volante para ficar de reserva Número 19 Escolha um ponta direita para ficar de reserva Número 21 Escolha um meia para ficar de reserva Número 21 Escolha um meia para ficar de reserva Número 22 Número 22 Escolha outro meia para ficar de reserva Número 23 Escolha um centroavante para ficar de reserva Número 24 Escolha um goleiro para ficar de reserva Número 25 Escolha outro goleiro para ficar de reserva Número 25 Número 26 Escolha um auxiliar técnico Número 26 Escolha um presidente para o seu time Número 26 Escolha um vice-presidente Número 26 Escolha um motorista para o seu time Número 26 Escolha um médico para o seu time Número 26 Escolha um preparador de goleiros Número 26 Escolha um preparador de goleiros Número 27 Número 27 Escolha outro segurança para o seu time Número 27 Escolha um mascote para o seu time Número 27 Escolha uma animadora de torcida para o seu time Número 27 Número 27 Também E aí E aí E aí